Suílan Barreto, esposa do cantor gospel Pedro Henrique, que faleceu aos 30 anos de idade, deixou uma linda homenagem nas redes sociais. Ela escreveu Como eu te amo, meu amor. Essa foi a última vez que te vi ministrando. Tô aqui, meu amor, tentando escrever e, como sempre, faltando palavras. Cadê você pra me ajudar? Cadê você? Ah, meu amor, como eu te amo. Eu sempre te falei que amo demais. Cadê você? Cadê você? Queria você pra te encher o saco e tomar café da manhã. E você não toma, mas queria encher o saco, só isso. Te acordar, mesmo sabendo que você não iria levantar. Queria só isso mesmo. Pedro partiu, aos 30 anos de idade. Suílan Barreto fica com a pequena Zoe, de apenas um mês de idade. E Pedro fica na eternidade da música gospel.